Divisão é muito fácil. Aprenda agora com o Mr. Bean da matemática. Pegue o primeiro número e divida por este. Professor, este número não pode ser menor que este. E é o que eu faço? Pule uma casinha e pegue o número formado com dois algarismos. Uau! 22. Dá para dividir por 3? Qual o número que eu multiplico por 3 que o resultado é igual a 22 ou um pouquinho menor? 7. 7 vezes 3 é 21. Você vem e coloca o 21 aqui e realize a subtração. Uau! 22 menos 21 é 1. Abaixe o próximo número. Abaixe o 3. 13 dividido por 3 é 4, professor. Por quê? 4 vezes 3 é 12. É bem pertinho de 13. Uau! Então, 4 vezes 3 é 12. Faço a subtração e teremos 13 menos 12 é 1. Abaixe o próximo número e teremos o 15. Dividido por 3, agora dá exato, professor. Por quê? 5 vezes 3 é 15. Então, 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15 é 0. Não tem mais nenhum número para descer e o resto é 0. Isto significa que esta divisão é exata. Portanto, 2.235 dividido por 3 é igual a 745. É... Não tem mais nenhum número para descer e o resto é 0. Não tem mais nenhum número para descer e o resto é 0. Não tem mais nenhum número para descer e o resto é 0. Não tem mais nenhum número para descer e o resto é 0. Não tem mais nenhum número para descer e o resto é 0. Obrigado.